...a investigação de fraudes da Polícia Civil. E foi também, agora cedo, à casa do presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá. E de lá fala o repórter Vitor Moreira. E aí, Leopoldo, bancada democrática, mais uma vez os cruzeirenses acordaram com notícias envolvendo a diretoria Celeste, os escândalos que hoje, na mente, estão pintando aí na imprensa, né, gente? Nessa manhã, agentes da Polícia Civil estiveram na casa do presidente do clube, Wagner Pires de Sá, aqui no bairro, na Zona Sul de Belo Horizonte. A gente vai tentar falar com alguém aqui do prédio, já que a polícia já foi embora. A gente vai tentar falar com algum, alguma pessoa que trabalha aqui no prédio. Vamos lá, vem cá, Zé, vem comigo. É a portaria aqui, ó. É, por enquanto também, na portaria. Enquanto isso, vamos do outro lado ali. Aqui a gente vê se a gente fala com algum porteiro que tá aqui na garagem, alguma coisa assim. Vem cá. Parceiro. Amigo, você tem que dar informação? Algum... Quantas integrantes tiveram aqui da polícia? Ele disse que não pode dar informação, entrou, não quis falar com a gente. Inclusive, Zé, vem cá. Ali, ó. O porteiro já até saiu. Não sei se é uma orientação do pessoal aqui do prédio. Enfim. Aqui, ninguém pode falar, ninguém tá autorizado a falar. E agora a gente vai seguir pra ver o desdobramento dessa notícia que incomodou o cruzeirense hoje pela manhã. Pois bem, então as investigações prosseguem, as buscas, a apreensão de documentos e equipamentos prossegue. A polícia civil ainda não se manifestou. Também estariam sendo colhidos documentos, na casa do empresário Cristiano Richard, daquela história do empréstimo de 2 milhões, né? Com o cruzeiro cedendo, o contrato que foi depois desfeito, né? Refeito. Cedendo percentuais de jogadores. Nenhuma manifestação do cruzeiro, dos dirigentes, além daquela nota já analisada aqui no Alterão Esporte. É, Leopoldo Siqueira, vamos aguardar que tudo seja esclarecido, como eu disse anteriormente, porque agora, se você falou que essa operação chama-se primeiro tempo, pode saber que vai ter mais, vai ter o segundo tempo. Prorrogação. É. Prorrogação e pênalti. Vamos aguardar aí. E costuma demorar, né? No Brasil, daqui a uns dias tá tendo pênalti em 2042. Então, é o que a gente já falou, tem que ter agilidade pra facilitar a vida do cruzeiro. E lamentar o departamento de marketing do cruzeiro, que não fez o corredor de...